Secretário, o senhor se sente preparado para assumir essa nova pasta? Sem dúvida, me sinto preparado e entusiasmado com esse desafio. O desenvolvimento social de São Paulo tem um enorme trabalho pela frente. O governador Alckmin quer que nós possamos fazer a integração dos programas sociais de São Paulo, como o Bom Prato, o Viva Leite, os programas de transferência de renda, como o Renda Cidadão, o Ação Jovem. Quer que nós possamos integrar esses programas, agregar esses programas, cursos de qualificação para os nossos jovens, cursos de alfabetização para jovens e adultos, para que a gente possa somar todo o dinheiro público que é gasto na área social e para que a gente, com essa soma, consiga potencializar o trabalho. Qual será o orçamento da sua pasta até 2014? É um orçamento que vai ser muito ampliado nos próximos dias, porque nós estamos assumindo novas responsabilidades. O governo já anunciou a intenção de investimentos de quase 3 bilhões de reais na Secretaria nos próximos 3 anos. Então, nós estaremos junto com o governador, não só fazendo a execução desse orçamento, mas gastando bem e gastando com aqueles que precisam. O senhor é da região noroeste, né? Agora, o senhor deixando a Câmara dos Deputados, essa região perde com isso? Olha, acho que essa região ganha com o Secretário de Desenvolvimento Social, ganha pela presença nossa no governo de São Paulo, ajudando e colaborando com a nossa região. Na entrevista coletiva, o senhor disse que o senhor é o atual pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo pelos democratas. O senhor confirma? Olha, com muita honra, o presidente Agrippino lançou o meu nome como pré-candidato a prefeito de São Paulo. É um ano que nós não estamos de eleição, a eleição é só o ano que vem, portanto é um ano de trabalhar muito e mostrar para os nossos eleitores, para a população de São Paulo, que o político disputa a eleição, pede voto, mas quando ganha tem a obrigação de retribuir com o trabalho. E é isso que eu vou fazer à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, trabalhar muito para honrar esse apoio e a confiança do governador Alckmin.